Olá meus óbios espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Game Curial E pessoal, vamos para mais um gameplay e dessa vez a gente vai trazer um jogo aí que se chama The Wild Darkness Como vocês podem ver aí na tela Bom, lembrando que o link do jogo vai estar aí na descrição Caso vocês queiram baixar direto ou baixem direto da Play Store Digitando aí o nome do jogo na Play Store já vai aparecer, beleza? Então um jogo aqui que eu achei navegando aqui esporadicamente na Play Store Gostei das imagens e vim dar uma experimentada para ver se é bom ou não Será que é bom? Aparentemente é um jogo de sobrevivência Vamos dar uma olhada aqui para ver, né? The Wild Darkness, vamos lá então Vou clicar aqui no começo da tela Ele vai carregar aqui, vamos aguardar um pouco Beleza, aquilo já mostra iniciar o jogo, né? Game Start Vamos ver o que mais tem aqui, vamos ver se nas configurações tem aqui a opção de a gente colocar em português Change Language Ah, tem aqui português, então vamos deixar português aqui para ficar Mais fácil de compreender aqui as informações que a gente tem Conquistas, loja, abrir, restos, personagem Vamos deixar tudo padrão aqui mesmo, até porque a gente não conhece o jogo, então vamos lá Jogando aqui pela primeira vez Temos aqui um, dois, três, quatro, dez slots Vamos ver aqui, selecionar a dificuldade Sobreviva dez dias Padrão Cheio até o fim Bom, vou colocar aqui no fácil, né? Já que a gente não sabe Aparência dois Aparência três Aparência quatro Vamos deixar aqui padrãozinho Vamos ver aqui Totem de sobreviver Tem um monte de informações aqui que eu não sei nem do que se trata Vamos iniciar o jogo aqui para ver, depois a gente vai descobrindo Vamos lá Missão padrão, compras missões para receber recompensas Colete quinze lagarta, ganhe um sanduíche Tá, beleza Atualizar Deseja alterar a missão Vamos dar um ok Acho que é ok Que ele quer que a gente aperte aqui Beleza Ah, uma lenda antiga Vamos ver aqui Diziam que assim que as estrelas se alinhassem na formação de um relógio de sol Um portal seria criado para o outro mundo Observei as estrelas atentamente Realizei o ritual de convocação Poxa, tá meio rápido aqui, ó Mas foi tudo em vão Minha memória está se esvaindo com a idade Talvez Este seja o último ritual Agora lançarei feitiço final para o ritual Nosso salvador Atenda minhas preces Eita, meio estranho esse negócio aqui Espere São traços de um ritual Ah, o que eu fiz? Como pude esquecer? Ah, que erro bobo Fazer duas rituais num dia só Quer dizer, dois rituais Velho idiota Eu sabia que já deveria ter me aposentado Beleza Acho melhor hidromir Ficar acordado a noite toda E estou cansado Ah, deu certo o negócio lá Aparentemente Onde estou? Não lembro de nada Será que desmaiei? Vou dar uma olhada na área Será que ele se transformou num Desse jovem aí? Sabe o que é isso? Após consertar as ruínas da luz Você pode adquirir várias plantas de criação Beleza Procure perto da masmorra para consertar Ok Missão normal Máximo de 5 a cada 20 dias Colete Beleza, vamos lá Colete um galho Colete um sílex Eu nunca vi falar nisso Sílex Suas missões serão exibidas à esquerda Beleza Concluo as missões para ganhar recompensas Tá, vamos ver como que a gente se movimenta aqui Ainda estou meio perdidão aqui Salvar e sair, beleza Vamos fechar aqui Ah tá, a gente se movimenta clicando Na área que a gente quer que eleva, né Ó, tem um rato aqui Fogaréu Vamos primeiro aqui no fogo Ruínas de luz Ruínas com... Ruínas da luz Ruínas com o conhecimento esquecido da luz Precisa de conserto Construção Consertar... Ah, precisa de papel aqui, né É o primeiro que eu preciso encontrar Eu acho que eu preciso encontrar esse papel primeiro Vamos lá Ah, tem aqui, ó Dá pra entrar aqui Galho Galho Use ferramentas para coletar recursos Beleza, vamos lá Arbusto Esconda-se de monstros em arbustos ou árvores Você precisa de uma ferramenta de coleta Faca de pedra Tá, eu acho que não dá, né Arbusto Você precisa de uma ferramenta de coleta Faca de pedra Então eu acho que isso daqui não dá pra... Itens coletados vão para a bolsa Certo Então vamos lá Vamos pegar o que tem aqui Materiais coletados Crie a ferramenta Tá, missão normal Colete um galho Beleza Colete um sílix Beleza Crie um machado de pedra Tentando Ah tá Então aqui eu vou Pegando aqui as conquistas É, um joguinho Eu gostei aqui dos desenhos Bem bonitinho Bem bonitinho Bom arbusto aqui Eu preciso da faca Então não vai dar Ou não Será que tem Ah tá Acho que é aqui Será que eu tenho que trocar ele Machado de pedra Ah não tenho ainda Ainda não tenho Vamos lá Rato pequeno Toque nos botões da arma Para atacar Agora ele não deixa mal Chegar perto dele Tá, então beleza Vamos Vamos deixar o rato Para lá Vamos a mais coisas aqui Que nos interessa Feijões Beleza Deixa eu ver o que tem aqui Sílix Pasta desolada E pelo jeito É uma nova área Vamos explorar aqui primeiro Pedra com escrita As ruínas da luz Foram destruídas E a tábua da luz Desapareceu O sol está se pondo Corte uma árvore Ou arbusto Para se preparar Para a noite Ué, mas e agora? Ele disse que eu preciso De uma Tá Diz que eu preciso De uma faca É o que eu estou Entendendo ali Bagas do rei Galho Isso aqui Lápide Você precisa de uma faca Saúde Para mim mesmo Arbusto Na escuridão Os monstros malignos Se revelam Ixi Acenda uma fogueira Ou vá para uma área Mais clara É, eu estou tentando Mas Estou tentando Vamos ver aqui Vamos colocar aqui Tocha Fogueira É, vamos Fogueira dá Fogarelo Fogueira Vamos Criar Ah tá O menu De instalações Foi ativado Permite cozinhar Usando vários ingredientes Ok Dormir Permite dormir Descansar Você pode criar um novo item Com a planta adquirida Use a fogueira Para fazer uma pausa Ou cozinhar alimentos Acalmará a fome Ih rapaz Estou vendo aqui Deixa eu ver aqui Dormir 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 Ah não dá Ah não Dormir Vamos ver como é que vai ser Aqui Dormir recuperou sua vida Beleza Beleza Crie um machado de pedra Seria esse aqui Ah dá pra criar Será Acho que dá pra criar Não dá pra criar Você adquirir Você adquiriu a planta Faca de pedra Você adquiriu a planta Faca de pedra Adaga Ferramenta de coleta Você adquiriu a planta É Tá meio Traduzido Não muito bem Isso aqui Abra a bolsa Para equipar Ferramentas Ou equipamentos Você ainda pode Coletar itens Sem equipar Ferramentas Crie um machado De pedra Pegar Tá o que eu acabei De fazer aqui Corte a árvore Crie uma faca De pedra Recolha Crie uma faca De pedra E recolha Dois arbustos Beleza Vamos ver O que tem aqui Eu ainda tomei Perdidão Coma comida Para se recuperar Da fome Coloque o equipamento Ah tá Então isso aqui Que a gente deve Equipar Vamos ver Equipar Escolha espaço Para Equipar Vamos ver aqui Mão direita Mão esquerda Arma secundária Arma principal Coloca como Arma Agora não sei Se coloca como Arma secundária Ou arma principal Sei lá Acho que a gente Pode cortar a árvore Agora Será Vamos ver É Eu acho Que é isso mesmo É É Beleza Tem um galho Aqui Arbusto Só que dá É O arbusto Não dá Ainda Picareta Faca de pedra Vamos ver Aqui Ah dá Para criar Agora Faca de pedra Ah Rapaz Agora Deu Beleza Mais Mais arbusto Aqui Temos galho Aqui Temos um silix Que não tem ideia De que seja Tal de silix Não tem ideia De que seja Isso Bom Acho que aqui Só tem Deixa eu ver Que tem aquela pedra Pedra Com escrita A gente Já viu Isso aqui Bom Agora Vou fazer Uma limpa Olha lá Tem uma Jaguatirica Ali Olha lá Uma cobra Eita Beleza Matamos Ela dá Contragolpe Eita Estátua De soldado E agora Está meio estranho Isso aqui Deixa eu dar Uma olhada Aqui Está esquisito Deixa eu comer Alguma coisa Para Comer Leopardo Da floresta Se aproximou Comer Satisfeguei Satisfeguei Porra Esse negócio Está meio estranho Isso aqui Essas traduções Eu tenho que descobrir Aqui Acho que tem alguma coisa A ver com vida Aqui Será que é aqui? Ué Por que Ela está fugindo De mim Agora O poder Por que O rato Está me atacando Agora Sendo que Ele estava Fugindo De mim Opa Ficou escuro De repente Sombra Sombra ameaçadora Matei Matei ela Eu acho Cortar a árvore Agora Poder O poder do combate Aumentou Lá de novo A sombra Ameaçadora Arbusto 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 De novo A sombra Ameaçadora Sai daqui Está para voltar Agora Apareceu de novo A jegachurica Vem aqui A jegachurica É um gato Leopardo Bom de vez em quando Ele dá uma falha Beleza Amanheceu o dia De novo Deixa eu ver Deixa eu ver Isso daqui Ruínas da luz Reparar Vamos ver aqui Ah, preciso Estar o jornal Agora Que eu Saquei aqui Couro Arbusto Beleza Beleza Vamos derrubar Essa árvore Aqui Pegar As toras Rochedo Bloqueando a passagem Você precisa Quebrar a picareta Precisa da picareta Picareta de pedra Necessária Ah tá Entendi Bater aqui no camundongo Poxa Eu não ganhei nada Por matar ele Aí compensa Eu fugir Compensa mais Eu fugir De novo Tem mais Um aqui Eu peguei Alguma coisa Que eu não sei O que é Vamos ver aqui Após usar o encantamento O efeito será ativado E você poderá Identificar o tipo De encantamento Encantamento Não identificado Encantamento De poder desconhecido Bom Aconteceu nada Encontra A entrada Da masmorra Suspeita Mate um Gordião Esquecido Galho Tá Tá Entrada da masmorra Suspeita Suspeita Tinha um monte de coisa Usa uma tocha Para explorar A masmorra Com mais eficiência Toca na parede Para adquirir a tocha Ah tem uma tocha Aqui já Olha lá Ixi tem um inimigo Aqui vamos atacar ele Uma chave Chave de porta de aço Beleza Vaso Vaso Minha de ferro Que não vai dar Precisa da tal Aqui Ah não Rapaz Saí sem querer Arbusto Porta de aço Beleza Bom Primeiro vamos pegar as coisas que tem aqui Tocha Mandrágora Rapaz do céu Que seria isso Cada nome esquisito Você tá doido Ah mas aqui eu não ia pegar a tocha Minha de perna Tá Floresta Ah pegou agora Pendurar a tocha Tocha Agora porque que não pega a tocha Será que por causa que não tem mais espaço aqui Poderia usar essa faca e colocar Equipar Acho que é por falta de espaço né Eu acho Vamos ver agora Toque no botão De trocar a arma Para alterar a arma equipada Beleza Tocha Ah tá Agora ele pegou a tocha Vamos ver Arbusto Tá mais Como que eu uso a tocha Entendi Agora entendi Uma porta aqui Acho que teve alguma coisa aqui Não Vamos lá Larva Ixi Minhoca Arbusto Selecione um item Para pegar Não É espaço vazio Beleza O que que eu faria com uma minhoca O único Serventia que eu acho Para uma minhoca É se você for pescar Mas não tô vendo Nenhum Nem um rio Ou um lago Aqui com peixe Então vamos deixar a minhoca Deixar essa minhoca Para lá Selecione um item Ué Ué Agora nem Nossa Será que encheu tudo Deixa eu ver aqui Bolsa Acho que 20 É o máximo Que eu posso Pegar É mesmo Porque já tá repetindo Aqui O que que eu preciso Para fazer fogo Deixa eu ver Ah Preciso aqui da Fogueira Vou fazer uma fogueira Aqui E aqui na fogueira Eu posso Dormir Ou Cozinhar Ah Dá pra cozinhar Tempo de criação 10 PA Gostei desse 10 PA Aqui Bicho É rápido Pra caramba Rapaz Ele tá com fome Cadê Será que é isso aqui Bagas do rei Assadas Bagas do rei Assadas Se comer Ah Ele aumentou Um pouquinho Olha Aumentou Um pouco Bom Beleza Ver se entra Nessa porta Aqui Porta Rochedo Ferramenta Picareta De pedra É necessário Tá 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 Vamos ver Arma branca De duas mãos Ferramenta De mineração Unidade necessária Ruínas Da luz Ruínas Ruínas Da luz Ruínas Da luz Tem nem Ideia Bom Aqui eu acho que eu já não posso pegar mais né Tem lá Tem um negócio aqui Pequena fonte da vida Desejo beber água Ok Vamos lá Vamos ver o que acontece Eita Saiu ali a sombra Tem uns inimigos aqui Puxa Agora tem dois Jogo É um RPG Também Isso daqui Sobrevivência Sobrevivência E RPG Ah tem outra porta aqui Vamos ver Se a gente entra Pendurar Tocha Ah mas eu tô com a tocha na mão aqui Ilumine seus arredores Ok Não pendurou não Morcego Morcego aqui Vamos lá Arbusto Estátua de soldado O poder sagrado pode ser sentido Uma pedra aqui né Pedra com a escrita Lançando um objeto aleatório É possível neutralizar algum Lançando um objeto aleatório Beleza Baú fantasma Seleciona uma ação Para abrir o baú Abrir normalmente Recompensa Vou recompensar Minério de aço Máquina quebrada Arrubou? Galho acho que ainda tem espaço Ah não Não tem mais Espaço nem para galho Encantamento Encantamento Não Identificado Não há Espaços Vazios Na bolsa Tomei Perdidão O que fazer Agora aqui Ah tá Ali eu estou vendo Que o fogo Vai acabar Uma hora Bom Tem uma Calota de gelo Não vai pegar Infelizmente Silex Curativo Curativo Vaso É um vaso De planta Bom Pelo que eu estou vendo Aqui Acho que aqui não dá Para a gente fazer mais nada Até porque não dá Para a gente pegar nada A magia das trevas Corrompeu Você E te levou Ao vício Eita O que é isso Você está cansado Durma perto da fogueira Mas cadê a fogueira agora Vamos ver Ixi Está perigoso Para cá Bom O jeito Acho que é fazer Uma fogueira Aqui Fogueira Criar Criar Uma aqui Beleza Ué Será que eu tenho que matar O morcego Aqui Para Beleza Vamos ver Agora Fogueira Criar Aqui Agora Como eu estou cansado Eu vou ter que dormir Um pouco Vamos lá Vamos dormir um pouco Então Dormir 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 recuperou Sua vida Ele está com fome Também O pior Não tem nada Para cozinhar Ele está abatido Ainda O que significa Isso aqui Será que ele come minhoca Vamos ver Comer Não é que ele come Acho que eu vou cozinhar Minhoca Aqui Vou cozinhar A minhoca Será que dá Não dá Para cozinhar A minhoca Nada Que dá Bom Cadê a minhoca Vamos comer A minhoca Mas não recuperou Nada De coisa Ligou Comer Erva Bizarra Tem uns Feijões Feijão Feijão Assado Assar Não Comer Semente mágica Algo vai brotar No jardim Bom Então Vamos deixar Esse daqui Para a gente Plantar Vamos voltar Vamos voltar Vamos voltar E agora A sombrolinha Atrás de mim Eita Para nós Agora tem que matar A sombra Para poder entrar Você está doido Almoço Perto de você Mas por que não Ataca ele Vamos ver Entrada Da masmorra Suspeita Não Tu precisa Daquele tal De jornal Lá Eu vou plantar Essa semente Deixa eu ver Se tem como Plantar Essa semente Cadê Largo Algo vai Brotar No jardim Largar Vamos ver Deixar aqui Para ver Ah De novo Essa sombra Ô bichinha Tentada Fazer uma Fogueira Aqui Vamos lá Fogueira Tocha Olha O coelhinho Tá fugindo Então Não quero Deixa eu ver Tem aqui Masmorra Masmorra suspeita Vamos lá De novo Tem uma porta Aqui Desdravar Ela Arbusto Arbusto Acho que agora Não dá Ah Deu Achei que não Ia dar Para passar Ué E a tocha Asmorra suspeita Segundo andar Tem algo Para cá Deixa eu ver Quantas que eu tenho Aqui De Dezenove e vinte Use a tocha Para ver Com mais clareza Observar Aos arredores Usar E vai vir Acho que vai vir Ué Será que ele está com calor Aventurei Vício em magia Porta do chefe Ih Rapaz Vai embora Ser Blasfemo Eita Vou atacar ele Usabilidade em três turnos Após o corpo do monstro Para vermelho Agora que o trem Ficou Feio O que é isso aqui Maçã assada Acho que ele vai Me matar Aquilo Não encontra o buraco Da fechadura Deu ruim Deu ruim Nada disponível Será que tem como A gente voltar Olha lá Deseja reviver Renascimento Restante Zero Seis de trinta Que eu não tenho Será que eu tenho Isso aqui Não Acho que não Vai dar Cancelar Bom Depois do fim Depois do fim do jogo O personagem desaparece Para sempre Deseja mesmo Ir para o fim do jogo Ok Vamos ver o que acontece Seis dias sobrevividos Nível um Guardião esquecido Matou você Tente criar Equipamentos melhores Adquirir vestígios Ok Abra os vestígios Será que a gente Começa de novo Deseja abrir os vestígios Joia estrela 3 Totem da coragem Totem melhoria mágica Será que vem Algumas coisas aqui Game start Ah ele volta do zero Cara Olha só É se morrer O negócio complica Iniciar o jogo Ok Tá bom Já sei o que vai acontecer Só que ele saiu em outro lugar Aqui Que eu acho que ele saiu Em outro lugar A gente tinha saído Bom pessoal Esse daí então Se eu começar aqui É praticamente O que nós já vimos Tá Se morrer volta Lá desde o começo Acho que tudo Que você Fez Você perde Infelizmente Beleza É um joguinho Bem bonitinho aí De se jogar Tranquilo Né Eu acho que essa dificuldade De morrer Pra você continuar Você tem que pagar O jeito Que os desenvolvedores É Tiveram a ideia Pra arrecadar Dinheiro com o jogo Então é basicamente isso Beleza Se você gostou Deixe seu gostei Lembrando que O jogo Está na Play Store Basta você Ir lá E instalar Beleza Vamos ficando por aqui Até o próximo Tiveram Tiveram Obrigado.